Música Eu que lembro Pra curtir Eu que sonhei E vivi Eu que chorei Por partir Eu que Sofri Por sorrir O meu defeito é viver Não dá pra ficar aqui assim E quanto tempo eu levo Pra ver O que se passa dentro de mim Não tenho tempo mais Nem ninguém E agora eu tô aqui Sem te ter Pra mim Nem 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 Eu que Eu que Sumi E vivi Eu que 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 Desejo Era você E agora Eu tô aqui Sem te ter Pra mim Nem 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 Ninguém E E Agora eu tô aqui Sem te ter Pra mim Nem 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 Nen N sink Nen Tchau.